Patrão, ô patrão, patrão, teus dias estão contados. Patrões, ô patrões, teus dias estão contados. Vocês pensam que vocês, só porque pagam salário para nós, pensam que podem humilhar nós e tratar nós e bocachorros, vocês estão enganados, tá? Porque agora é lei, vai virar lei, tá? Câmara dos Deputados aprova projeto que torna crime de assédio moral no trabalho. Matéria segue agora para votação no Senado. O texto define detenção de um a dois anos. Um a dois. Dois anos de detenção e pena pode ser aumentada. E o texto, se a vítima tiver menos de 18 anos. Então, patrões, vocês que gostam de humilhar funcionários, né? Vocês que pensam que só porque pagam salário para nós, pensam que podem humilhar nós e tratar nós que nem cachorro, vocês vão tomar no toba, patrões, vocês vão tomar no fiofó, vão tomar no toba, tá bom? É o seguinte, ó, opa, ó, a Câmara aprovou nesta terça-feira, dia 12, a lei, de lei, né? Que torna crime ou assédio moral no trabalho. A proposta segue para apreciação no Senado. Pelo texto, configura assédio moral quem ofender reiteiramente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico-mental no exercício de emprego, cargo ou função. De acordo com a proposta, a causa somente terá início se a vítima representar contra, aliás, representar contra ofensores. Se a vítima for lá e fizer uma denúncia, ou seja, no Ministério do Trabalho, ou então, até mesmo na delegacia, tá? O projeto prevê a inclusão do assédio moral no Código Penal. Ele define que a pena para o crime será a detenção de um a dois anos. A pena pode ser aumentada em um terço, se a vítima tiver menos de dívida, que eu já li, né? Bom, segundo a relatora deputada Margarete Coelho, do PPP, o assédio moral não pode se apresentar esporadicamente ou em decorrência de um fato isolado. A dignidade da pessoa deve ser afetada de forma intencional e retratada, tanto no trabalho como em todas as situações em que haja, tá? Em que haja algum tipo de ascendência em... Cadê o nome? Precisa ter ela aqui, hein? Ascendência inerente, tá? Eu não sei que palavra é essa. Do exercício do emprego. Pô, pô, não precisa ficar lendo aqui, não, tá? Eu só tô aqui, eu só entrei hoje aqui no canal Becker Hall, tá? Pra provar que agora virou lei. Se o patrão ofender moralmente, tá? Um funcionário. E a pena pode chegar de um a dois anos de prisão. Porque o patrão é tudo assim, né? O patrão pensa que pode te humilhar, pode te ofender, né, patrão? Só porque paga pra você um salário, tá? O patrão trata o funcionário que nem cachorro. Eu não vou dizer que todos os patrões são iguais, tá? Porque não existe patrão ruim. Aliás, não existe patrão bom. Existem patrões menos ruins. É diferente. Patrão bom não existe. Existem patrões menos ruins. Uns são mais ruins, outros são menos ruins, tá? Tá bom? Porque patrão bom não existe. Aonde que existe patrão bom aí, tá? Enquanto você tá aí dando lucro pra empresa, você é o tal, o patrão te puxa o saco, te dá um aumento de salário, te dá um agradinho, te dá um dinheirinho por fora, fica doente dois ou três meses de cama, tá? Pra você ver se o seu patrão vai te levar lá, comidinho na boca, te fazer despesinhas, te pagar tua água e pagar tua luz. Porque esse negócio de patrão e funcionário é uma coisa complicada. Apesar que tem funcionários que também pisam na bola, né? Vamos ser sinceros também. Vamos também jogar bomba só na lomba dos patrões, né? Tem funcionário que pisa na bola pra caramba, né? Falta, chega atrasado, que nem lá na empresa que trabalha, tem um cara lá, um toque de lápis. Olha só o apelido do cara, lápis, lápis. O cara vai trabalhar embriagado, o cara vai trabalhar bêbado, 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 pingosso, cachaceiro. O cara enche a cara de cachaça e vai trabalhar. Até que tem uma voz, é meio que... O pessoal gosta até de imitar a voz dele. Ele fala, é, é, quero hoje receber meu torro, hoje eu quero receber meu torro. O cara tem uma voz meio assim, uma voz meio rouca, até que o cara é legal. Mas o cara é um baita de um cachaceiro. O cara, o cara quando bebe, arruma confusão com todo mundo. Agora, qual empresa, até que o meu patrão é bom, porque qual empresa que vai aceitar um funcionário que chega atrasado e ainda é com a cara cheia de cachaça? Gente, olha, parece que eu trabalho. Eu entro lá, nossa, não vou nem comentar. Vai lá, às vezes você fica nervoso, às vezes você dá risada. Lá é um circo, tá? Lá é um verdadeiro circo. Lá o pessoal faz o que quer e o patrão não põe moral, o patrão não faz nada. Então, acho que o meu patrão é exceção, tá? Até que ele é bom, porque para aguentar aquela rica de gente, um querendo comer a alma do outro, um querendo ser melhor do que o outro, para aguentar aquela rica de gente, tem que ser um patrão muito bonzinho, tá? Então, o meu patrão, ele não se enquadra nessa categoria de patrões ruins. Até que, né? Não vou dizer que ele é bom, 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 mas é um patrão legal, pelo menos comigo, né? Sempre foi bom, no que eu pusi uma bola. Mas agora, presta atenção, você que tem um patrão, que é aquele patrão, pé no saco, que enche o saco, que fica aí, te assediando, normalmente, o que é um assédio moral a um funcionário? É o seguinte, ele chega em você e fala, outro incompetente, seu burro, eu trabalho direito, ah, seu analfabeto, ah, seu idiota, ah, se você não fizesse direito, eu vou te mandar embora, ah, se você errar em mais uma peça, eu vou te mandar embora. Isso é assédio moral. Então, se você está sofrendo esse tipo de coisa na tua empresa, denuncie, porque agora é crime, assédio moral, agora é crime. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. E aí, gostaram da minha camisa do YouTube? Minha camisa do YouTube personalizada com o logotipo Becker, olha aí, que legal, olha, olha que coisa linda, olha, YouTube, canal Becker, agora o Becker está todo YouTube-izado, eu estou YouTube-izado, agora é camisa do Becker Hall, é caneca, tem até caneca do Becker Hall, você quer uma caneca do Becker Hall? Se você quiser uma caneca do Becker Hall, fala aí na descrição que eu vou te mandar uma caneca de brande, caneca do Becker Hall, tá? É isso aí, é isso aí, bom, por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.